Agora é o momento do espaço da Defensoria Pública, Educação e Direitos, está conosco a doutora Beatriz Monro. Doutora Beatriz, bom dia. Bom dia, Otávio. E aí, Dia Nacional do Defensor Público? Pois é, dia 19 de maio é o Dia Nacional do Defensor Público. E aí, o que teremos? Nós, Defensores Públicos da Comarca de Itajubá, organizamos um mutirão para atender aos cidadãos que necessitam de assistência jurídica, no sábado, no dia 19, às 14 horas, no prédio da Defensoria Pública, na rua Antônio Simão Malade, 149, no segundo andar, onde nós contaremos com três Defensores Públicos que estarão disponíveis para orientação nas áreas diversas que nós atuamos. Em direito de família, por exemplo, nós vamos dar orientações sobre divórcios, investigação de paternidade, alimentos, guarda, violência doméstica. Então, você que tem aí uma situação familiar que você quer definir, você que já está com o casamento realmente rompido e deseja se divorciar, é um momento para você que trabalha a semana toda. Nós vamos fazer esse mutirão no sábado, que vai oportunizar muitas pessoas que busquem a Defensoria Pública e tenham garantido o seu direito de acesso à justiça. Você também que veio a se separar e se reconciliou e quer voltar a ser casado e também não teve tempo ainda de buscar o órgão competente para levar o seu pleito a judiciário. Então, nós estaremos à sua disposição a partir das 14 horas, no sábado, no prédio da Defensoria Pública. Vai ser lá no prédio da Defensoria. Sim. E atuaremos também, eu disse aí da área de família, nós contaremos também com o Defensor Público, que vai dar orientação na área cível, sobre questões relativas à telefonia celular, o seu contrato, se o senhor está sendo prejudicado na sua condição de consumidor, sobre também uso do capião, financiamento, dívidas relacionadas à telefonia celular e também sobre questões relacionadas à IPTU. Olha... Tá? Vai ter também um Defensor Público à disposição. Agora, para as pessoas estarem sendo beneficiadas nesse mutirão, precisa fazer senha, precisa chegar à madrugada para vir alguma coisa assim? Não, nós não há necessidade, tá? Nós vamos estar atendendo a partir das 14 horas, todas as pessoas que chegarem entre 14 e 17 horas, elas serão atendidas. Conforme o número de as pessoas, a partir das 17 horas, nós entregaremos senhas para as pessoas que chegarem até as 18 horas, tá? Então, todas essas pessoas estarão atendidas. Quer dizer, as pessoas chegando até as 17 horas, elas serão atendidas, mesmo que ainda demore mais um pouco. Mesmo que demore mais um pouco. Não, de jeito nenhum. Nós pretendemos ficar até as 18 horas. Quantos defensores vão participar do mutirão? Nós já temos certos três Defensores Públicos. Pode ser que nós contemos com quatro Defensores Públicos, mas ainda não tenho, não posso afirmar. Esse esclarecimento em relação à telefonia, financiamentos, etc., esse esclarecimento vai ser um tipo de palestra ou vai ser pessoal? Pessoal, analisando a situação de cada pessoa. Muito legal, muito legal. Motivos para comemorar, doutora Beatriz? Motivos para comemorar a Defensoria Pública aí como instituição responsável pelo acesso da justiça à grande maioria dos cidadãos brasileiros, lembrando que a Defensoria Pública é encarregada de prestar assistência àquelas pessoas consideradas hipossuficientes, no sentido legal, e que infelizmente ainda é a maioria da população brasileira. que está tendo a oportunidade de ter as suas questões resolvidas, e não podemos deixar de lembrar que acesso à justiça não é só acesso ao judiciário, ele revela-se antes com a orientação acerca dos seus direitos. Então, de repente, você tem uma questão que você acredita não só através de uma demanda para eu conseguir resolver esse meu problema, não é assim. Você, com uma orientação acerca do que você pode fazer, se é seu direito, se não é seu direito, qual o órgão que você vai buscar, como você vai buscar, já está te proporcionando o acesso à justiça, muitas vezes sem necessidade de qualquer processo judicial. Verdade. Doutora Beatriz, nesse momento, a senhora diria que a Defensoria Pública, com o número de defensores que tem, ela está conseguindo atender a demanda, ou seja, a quantidade de pessoas que a procuram? Há tempo e modo, ainda não conseguimos atender, porque o interessante seria que o cidadão tivesse o defensor público disponível para a hora que ele tivesse um problema ser resolvido. Na comarca de Itajubá, por exemplo, nós contamos com duas defensorias públicas desprovidas, o que leva ainda a um atraso, um atendimento na marcação do seu primeiro atendimento. E ressaltamos sempre que os casos de urgência são atendidos independentemente de agendamento. Que mensagem a senhora pode deixar para a população nesse dia que marca o Dia Nacional do Defensor Público? Bom, gostaria de deixar uma mensagem no sentido de que o cidadão deve sempre procurar o seu direito, garantia do seu direito. O seu direito já está estabelecido na nossa Constituição Federal e o defensor público é o agente de transformação social que vai estar ao seu lado para fazer garantir o seu direito. O que é mais importante, porque não adianta ter direitos se você não puder exercê-los. Verdade. Então, o defensor público é aquele agente que está ali munido de suas prerrogativas e que não se curva a poder algum, senão aquele que manda da Constituição e das leis. Então, está ali a sua disposição para, naquele momento aflitivo, para que você se sinta como você é, igual a todo o outro cidadão, independente da sua condição financeira. Bom, é isso aí. É isso aí. Lindas palavras. Então, no dia 19 de maio, agora sábado, das 14 às 17 horas, mutirão do Dia Nacional do Defensor Público, na Defensoria Pública aqui de Itajubá, que fica na rua Antônio Simão Mouade, número 149, naquele prédio quase em frente ao fórum, no segundo andar. Perfeito. Doutora Beatriz, então, parabéns por esse trabalho maravilhoso que vocês têm realizado. Parabéns pelo Dia Nacional do Defensor Público. Obrigada, Otávio. Obrigada a você, obrigada à Rádio Panorama e aos ouvintes da Panorama. Estamos à disposição agora, no dia 19. Uma coisa que eu também gostaria de enfatizar, os agendamentos, eles têm sido colocados uma vez ao mês, na última quinta-feira, para um mês subsequente. E a procura da Defensoria Pública foi tão grande no mês de março que o agendamento, ele preencheu todas as vagas do mês de abril e do mês de maio. Então, não perca essa oportunidade de ter a sua orientação agora no dia 19, tá? Você que está com o seu problema, para você não ter aquela dificuldade de fazer o agendamento na última quinta-feira agora do mês de maio, para atendimento somente no mês de junho. Não perca essa oportunidade que vai ser muito interessante para você. Olha, isso aí. Eu conversei aqui. Obrigado, doutora Beatriz, mais uma vez. Conversei com a doutora Beatriz Morro, que é a coordenadora da Regional Sul de Minas, da Defensoria Pública, e anunciando o dia 19 de maio como Dia Nacional do Defensor Público. E você não perca esse mutirão.